Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo de uma linda bolsinha pra você fazer usando garrafa pets. Se você não for inscrito aqui no canal ainda, não esquece de clicar aqui embaixo em inscrever-se pra você não perder os vídeos novos que tem toda segunda, quarta e sexta e os vídeos que já tem no canal porque também já tem bastante vídeo legal, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Pra começar você vai pegar a sua garrafa pet, eu vou utilizar essa daqui ó, que ela tem 2 litros e aí é só você higienizar e tirar esse plástico aqui, tá? Prontinho! Aí agora essa parte aqui do meio da minha garrafa, tá vendo? Ela é lisinha e ela tem 8cm aqui ó, de altura, tá vendo? Então eu vou cortar seguindo esse risquinho aqui embaixo e esse risquinho aqui em cima. Prontinho! Agora que eu já cortei, aí você vai fazer o seguinte ó, você vai dobrar ele no meio, desse jeitinho, tá vendo? Dobra bem certinho, aí você vai fazer o vinco do lado de cá e o vinco do lado de cá. Prontinho! Eu pressionei bem aqui com a tesoura aqui do lado, tá vendo? Pra poder ficar bem esse vinco bem certinho aqui no plástico. Agora você vai medir aqui a lateral da sua bolsinha, que no caso eu quero a minha de 4cm. Então eu vou medir aqui ó, 4cm pra cá, aí deu aqui, aí o que que eu vou fazer? Aqui onde eu medi 4cm, eu vou dobrar novamente e aí eu puxo o restante lá pro outro lado e faço a mesma coisa. Prontinho! Aí eu fiz o vinco de novo, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Agora é só você abrir pra ela pegar esse formato de retângulo, né? Da nossa bolsinha. Prontinho! Aí depois que você ajeitou bem, ela vai ficar, tá vendo? Ó, o retângulo certinho. Aqui na lateral foi onde eu falei pra vocês que eu medi 4cm pra poder dobrar novamente, tá vendo? A primeira dobra a gente fez aqui, aí eu medi 4cm pra cá e dobrei novamente dessa forma. Aí depois que você ajeitou, ela vai ficar certinho o retângulo e agora a gente vai partir pra decoração. Agora com uma fitinha métrica, eu medi aqui ó, comecei no cantinho, medi a volta todinha da minha bolsinha e também a altura. A minha aqui deu 8cm de altura e 33cm pra dar a volta, tá? Então eu cortei aqui no EVA com glitter branco, um pedaço de 33cm por 8cm de altura. E agora eu vou fazer um detalhe, né? Uma decoração aqui na frente e também na parte de trás. Então só pra eu ver certinho a posição que eu vou colocar essa decoração, então eu venho aqui ó, no cantinho, aí eu vou dando a volta aqui, tá vendo? Aí eu venho aqui na frente ó, dei a volta certinho, certo? Aí eu seguro aqui, venho com a minha régua, vejo certinho aqui ó, qual que é essa largura aqui da frente, aqui no caso a minha deu 12cm. Aí eu vou pegar o palitinho de churrasco e vou marcar aqui no 6, vou fazer só uma marcaçãozinha pra eu saber certinho onde é a metade aqui, tá vendo? Prontinho, fiz uma marquinha aqui, agora eu vou continuar dando a volta. Cheguei aqui no finalzinho, aí eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Aí aqui também 12cm, aí eu também vou fazer um risquinho aqui na metade aqui nos 6cm, tá? Agora eu peguei aqui um pedacinho de folha de sulfite, vou dobrar ao meio e vou cortar aqui um desenho de metade de um coraçãozinho. Se você preferir, você pode riscar primeiro, tá bom? Prontinho, aí meu coraçãozinho vai ficar dessa forma. Esse daqui ficou, olha só, com 5,5cm de altura e com 5cm de largura aproximadamente, tá bom? Você pode usar o molde que você preferir, pode ser o molde de uma florzinha, de uma estrelinha também. Agora é só eu pegar o meu molde, vou posicionar ele bem aqui ó, na metade certinho onde foi que eu risquei. Risquei, aí eu vou colocar aqui, vou riscar em volta com o palitinho de churrasco, venho aqui no outro lado onde eu fiz também o risquinho aqui da metade, vou riscar também. E aí eu corto esses coraçõezinhos, tá bom? Pode cortar com tesoura ou estilete se você preferir. Prontinho, já cortei aqui meus coraçõezinhos e agora é só você vir com a cola instantânea. Eu vou usar essa daqui ó, da Tecbond número 3 e aí você começa a colar aqui ó, nessa beiradinha de trás e vem dando a volta na sua bolsinha, tá bom? Prontinho, e agora eu vou fazer um acabamento aqui embaixo e aqui em cima. Então eu cortei uma tirinha de EVA com 1cm de largura, esse daqui eu cortei no EVA atualhado, tá vendo? Todos esses EVAs que eu tô utilizando aqui são lá da EVA IT. Então eu vou só passar a cola instantânea e colar aqui na parte de baixo e também aqui na parte de cima. Prontinho, essa é uma sugestão de decoração, você pode fazer da maneira como você preferir. E agora aqui pro fundo da nossa bolsinha é só passar a cola instantânea aqui na parte de baixo, onde tá aqui o EVA branco e o EVA rosa, tá vendo? E colar aqui no outro pedaço de EVA, tá bom? Eu vou deixar aqui o atualhado pra cima pra ele ser o fundo aqui da nossa bolsinha. Prontinho, agora é só eu cortar esse excesso. Prontinho, e agora a minha bolsinha também já ficou com o fundo. O legal de você usar a garrafa pet assim, é que além de ficar transparente aqui, né, fica todo um charme bonitinho pra nossa peça, ela ainda fica mais resistente também a nossa bolsinha. E agora, pra poder fazer a alcinha, eu cortei um pedaço de EVA com 2cm de largura, 28cm de comprimento, e um outro pedacinho do EVA atualhado rosa com 1cm de largura e o mesmo comprimento, tá bom? Então eu só vou passar a cola instantânea nas pontinhas e vou colar dessa forma assim, ó. Prontinho, e aí dessa forma a minha bolsinha está finalizada, é uma peça rápida de fazer, você pode fazer várias decorações diferentes, usar como lembrancinha de aniversário, fazer pras crianças brincarem também. Se você ficou até o finalzinho do vídeo aqui comigo, comenta aqui embaixo com o coraçãozinho pra eu ver quem ficou até o finalzinho, tá bom? E eu vou aí reagir no seu comentário com o coraçãozinho também, tá bom? Se você gostou, clica muito aí no gostei pra eu ficar sabendo, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e sugestão de vídeos que vocês queiram aprender também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre anotando a sugestão de vocês, tá bom? Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras, nos grupos de artesanato, eu te agradeço muito! Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho